Essas comidinhas feitas por veterinários e nutrólogos, comidinhas naturais aqui pro Diego e pra Bandeirinha E eu quero contar pra vocês porque a gente parou de dar ração E aí galera, na verdade a Bandeirinha começou a vomitar muito assim A gente levou até o veterinário, a gente fez um monte de exame E aí foi constatado que a ração tava fazendo mal pra ela E nos foi sugerido a alimentação natural A Bandeirinha nunca mais vomitou, já tem mais ou menos uns 4 anos aí que ela tá com a comidinha natural E foi comprovado já isso, que a absorção dos nutrientes é muito maior que a da ração Então fica a dica aí Então é isso galera, segue aqui o pessoal do Animal Natural E lá no Instagram deles tem várias dicas aí pra você, tá bom? Beijo!